As estradas, estamos aqui no Poço D. Pedro, Itati, Aiuçu, depois da serrinha de Garapé. Aqui ó, pegando magminha mineral, de cima da serra lá ó, ó lá galera ó. Em cima da serra ó, Itati, Aiuçu, a terra, a serrinha de Garapé, uma das águas minerais mais gostosas do Brasil, tá bom? Pochinho aqui também é filé, tem um pãozinho de queijo muito bom. Redidão Pedro, ali tá o cargueiro ó. Pegar a água vinha, depois vamos acelerar. Tá bom? Água mineral, é Minas Gerais. BR381 Posto D. Pedro, rei de D. Pedro aqui. Serrinha chique, bacanizada. Pátio muito bom pra ver no Poço. Local seguro. Pão de queijo pra quem gosta. Tubão. Abraça aí galera. Tudo de bom aí meu povo. Sadana as estradas. V-log, 22 rodas. É nóis, tamo junto aí. Vamos encher aqui. Hã? Tomar uma aguinha mineral.